Ben 10, pode voltar? Não sei. Se quiser saber a resposta, venha comigo. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Primeiro indício, 8 Biomax. Bom galera, de uns tempos pra cá, desde 2018, viam vários boazos na internet dizendo que Ben 10 ia ganhar uma versão Live 8. Ah, inclusive galera, eu queria divulgar aqui pra vocês o Gal Nogueira, que ele fez vários filmes aí caseiros, né, com aquele Live 8 mais simples e tal, mas os filmes dele tão bem engraçados, né, bem interessantes, e eu fiz uns Re 8 aí, vou deixar aí no izinho pra vocês verem depois, ele vai fazer até uma série futuramente, então é isso aí que eu queria dizer. E voltando, Ben 10 ia ter um Live 8 aí, muita gente dizia que ia ser a main off 8, com a carta do network envolvido, fazer um CGI bem legal, um Ben 10 bem raiz lá e tal, e outros diziam que ia ser um filme, um Live 8 do Ultimate Alien, né, seguindo a ordem, por causa que teve o do clássico, né, o Coelho Contra o Tempo, aí teve do Alien Force, o Invasor Alienígena, aí seguindo a sequência, né, ia ter o Ultimate Alien, e depois, mais pra frente, o Omniverse. Porém, esse vídeo aqui, né, você vai se prender só em um negócio de Live 8 não, mas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, só sobre como seria um Live 8 de Ben 10 bem feito mesmo, deixem muito like nesse vídeo que eu trago sim, assim como eu prometi pra vocês que se o vídeo do Sardins pegasse muito like, eu ia fazer o vídeo do Sardins Supremes, se vocês deixarem muito like nesse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo falando como seria o Live 8 de Ben 10 perfeito, beleza? Beleza, velho! Enfim, galera, a HBO Max é uma plataforma de streamer digital, assim como Netflix, Disney Plus, e antigamente só tinha a Netflix, né, só que muita gente viu que vale a pena investir nesse tipo de plataforma porque lucra bastante, né, mas nesse tempo de quarentena. Então, eles fizeram lá a HBO Max e fizeram uma coisa que muita gente queria, que foi trazer todos os Ben 10, inclusive o reboot, filmes, só que, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem a HBO Max Ben 10. Com isso, vieram possibilidades muito legais, porque muita gente cogitou que o Ben 10 poderia voltar, porque, simplesmente pelo fato que eles fizeram isso com Hora de Aventura. Hora de Aventura foi uma série que acabou, a HBO Max chegou lá e reviveu a série, entendeu? Então, muita gente ficou empolgada com essa possibilidade, né, de Ben 10 voltar. Então, estamos a um forte indício dessa série voltar. Segundo indício, Derek J. White. Galera, a gente viu aí, né, que desses tempos pra cá, o Derek tá revelando muito visual de Alien e grande parte do pessoal aí que vê acredita que isso é um forte indício que Ben 10 vai voltar, né, que é um plano mirabolante aí do Derek pra fazer uma continuação do Omniverse. Só que eu acho isso muito difícil, galera, tipo, até porque ele tá só fazendo uns redesigns, ele até falou que ia fazer mais personagens futuramente, né. Então, eu acho que isso é meio falho, tá entendendo? Hum, quer dizer que só porque ele tá fazendo esses redesigns, quer dizer que ele vai voltar com o Ben 10, eu acho que isso é sonhado demais e a possibilidade da HBO Max faria mais sentido. Só que essa é mais, vamos dizer, mais fanfic. Bom, então agora vamos responder a pergunta de uma vez por todas. Ben 10 pode voltar mesmo? Sim e não. Isso mesmo, por quê? Bom, como eu disse, a HBO Max voltou com a hora de aventura, então o que impediria ela de voltar com o Ben 10 antigo? A resposta é Ben 10 Reboot. É, galera, vocês acham que eles fazendo uma continuação da franquia original, isso não ia atrapalhar no desenvolvimento do Ben 10 Reboot, até porque já tá confirmado aí um filme, a quinta temporada, né, mas só que eu vou falar disso mais pra frente, né. Agora, se eles fossem fazer um filme live-ejo, então, vai ser um live-ejo no Ben 10, isso não ia atrapalhar no desenvolvimento do Reboot, né, porque eles iam fazer lá como se fosse um filme ou uma série baseado na franquia original, aí, tipo, ia ter telespectador por dois, tanto pro Reboot, tanto pro live-ejo, tá entendendo? Então, assim, eu sei que ia ser mais trabalhado, ia ter que fazer CGI e essas coisas, só que, como ela voltou com Hora de Aventura, eu não duvido nada. Assim, eu sei que não voltou com Hora de Aventura na versão live-ejo, voltou em desenho mesmo. Só que se fosse Ben 10, tinha que ser o live-ejo mesmo, tá ligado? Que aí ia dar certo sim, não ia interferir em nada no desenvolvimento do Reboot. Então, eu acredito que tenha, assim, uma possibilidade de Ben 10 voltar, só que em forma de live-ejo, essas coisas, só que no futuro mais pra frente. Então, agora, galera, vamos falar um pouco mais de Ben 10 Reboot. Como eu disse, Ben 10 Reboot já tá confirmado aí pra uma quinta temporada, e, galera, faz quatro anos que a gente tá no Ben 10 Reboot, tá ligado? Nem parece, parece que foi onde que eu fazia aquelas reviews de episódio novo do Reboot, essas coisas, bons tempos. Parece a dona! E é até triste saber que Ben 10 é uma franquia bilionária, só que a carta não coloca muita verba na série. É uma coisa parecida que acontece com Pokémon. A Game Freak não coloca muita verba nos jogos. Tanto que o novo jogo aí, Sword and Shield, ele não tem disponível todos os Pokémons da franquia. Que isso é triste, porque, vamos supor um exemplo, você tá jogando um outro jogo lá do Pokémon, um jogo antigo, né, e tal, aí você quer usar um Pokémon desse jogo, aí vamos supor que esse Pokémon não tá disponível no Sword and Shield. Tem uma forma de você passar um Pokémon de um jogo pro outro, entendeu? Aí, se esse Pokémon que você tiver, que você quiser passar, não tiver disponível, você não vai poder usar no novo jogo. Então, porque eles não colocaram o verbo nisso pra ficar bom. Então, isso é triste. E com uma ideia, é praticamente a mesma coisa. O Reboot, a primeira temporada, é só uma série bobinha pra vender brinquedo, tá ligado? Eles colocam isso na nossa cara na primeira temporada. Assim, eu sei que agora o Reboot evoluiu bastante comparado à primeira temporada. Tanto que você assistir agora, você pode gostar. Não mais do que a franquia original, porque o Reboot, ele ainda assim é bem bobinho comparado, só que ele tá evoluindo. Tipo, tem mais cenas sérias, tipo, momentos épicos, como o Gats aparecer no Reboot, o episódio do Homem não engano, é um episódio incrível. Também o Krab arrancar o braço do Tetrax, essas coisas. São coisas bem maduras, né, que tá mostrando que a série tá evoluindo e não regredindo. Tanto que tem uma coisa, uma outra coisa que pode atrapalhar numa continuação da franquia original. Eu sei que muita gente sonha com uma continuação do Homem-Universo com o Ben Explorando o Universo, ou até uma série do Ben 10.000, só que isso é muito difícil. O mais provável é que tenha uma continuação do Reboot. Por que eu digo isso? Porque Duncan Roleal, um dos criadores aí que faz parte da Man of Action, ele disse que se ele fosse fazer um Reboot do Alien Force, ia ser um negócio mais sério. E esconde isso com o que eu falei, né, que o Reboot tá evoluindo, tá tendo um negócio mais sério, um negócio mais maduro. Então, imagina aí, galera, como seria um Reboot do Alien Force, poderia ser incrível, né, se ele colocasse realmente uma maturidade, uma história bem profunda, a lei por trás, que nem foi o Alien Force mesmo. Só que, por outro lado, poderia dar ruim também, poderia estragar, fazer um negócio bem merda. É TÁ UMA MERDA! Eu vou deixar pra você. Você quer um Reboot do Alien Force? Vote aí no card. Sim ou não? Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, falou e... Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend